Fala, rapaziada! Tá fazendo um post pra iniciar um vídeo, sabe? Rapaziada, como é que você está aqui? Ajuda-me a você com aquele vídeozão top, rapaziada! Olha só, o pisca da moto está acelerado demais ou a seta está piscando muito rápido. Se liga só, pessoal. Se você está com esse problema, acha chato, né? A maioria do pessoal acha isso bem chato. Olha só o que está acontecendo. Isso vale para qualquer marca e modelo. Certo? Olha só. Ajuda-me a essa daí está piscando normal. E a outra também está normal, pessoal. Olha aí. Está piscando normalzinho, não é isso? Está piscando normalzinho. Já começou a acelerar. E se eu ligar a moto também, olha aí. Olha aí. Está piscando acelerado, pessoal. Olha aí. E o outro está piscando no tempo certo. Olha só. Vou mostrar aqui a vocês como resolver esse problema, mas é simples, mas muita gente não consegue resolver. Às vezes fica sem graça de ficar pedindo a bolbeira, às vezes, nas oficinas para consertar. Mas peça, pessoal, que isso aqui é uma coisa que você tem que consertar, porque é chato. Se você for deixando, isso vai começando a acarretar cheio de problemazinho e vai chegar a hora que a sua moto está cheia de problemazão. Certo? De problemão. Certo? Problemazão, problemão. Certo, rapaziada? Esse é o seguinte. O que acontece muitas vezes é que a seta original, ela tem uma resistência diferente de uma seta, não. A lâmpada que fica dentro da aqui, ó. Fica dentro da seta. Ela tem uma resistência diferente de uma paralela. Certo? Aí, às vezes, você coloca uma paralela e outra original. Essas setas aqui são todas elas paralelas. Só que o problema está dentro, pessoal. Vou mostrar para vocês. Vou tirar aqui a setazinha, essa tampazinha aqui. Olha só. E vou mostrar para vocês onde está o problema. Simples, ó. Se já for gostando, você deixa um like aí fora, fortalece com a inscrição e deixa o sininho ativado porque todos os dias tem vídeozão aqui. Tudo sobre moto, você encontra aqui no canal. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui, pessoal. Vou tirar aqui, ó. Essa lentezinha para a gente ver a lâmpadazinha que está dentro. Vamos tirar. Pronto. Tirei essa. Agora, a que está lá atrás tem que corresponder a essa mesma marca e esse mesmo modelozinho, ó. Pode ver que ela tem um modelinho diferente. E essa daqui é uma Philips original, pessoal. Olha aí. Não sei se está dando para ver. É... Tá não, pessoal. Viu? Olha aí, pessoal. Vê se está dando para ver agora. Não dá para ver. Mas essa daqui é a Philips, certo? Original. Certo? Agora a gente vai ver aqui a de trás aqui, ó. Ver se ela é a mesma coisa dessa daqui, ó. E, pessoal, quer dizer que o problema pode estar só na... nessa... na lâmpada? Olha aqui. Vou tirar aqui, pessoal. Olha. Aqui. Tirei. Olha aí. Já vocês estão dando para ver a diferença? Olha aí. Olha só, pessoal. Olha aí. Marca e modelo. Original essa daqui e essa daqui é paralela. Aí o que você vai fazer, pessoal? Calma aí, ó. E também pode ser... Ó, se... No caso aqui, vocês estão prestando atenção que é só um lado que está piscando rápido e o outro está normal. Então, isso quer dizer que as setas estão com lâmpadas umas... É... Diferente uma das outras, certo? Porque cada lâmpada ela tem... Logicamente, cada fabricante vai fabricar da sua forma e do seu jeito que tem uma resistência diferente, um produto, material diferente, né? E no caso, pessoal, o relé dela original vai perceber essa diferença. Então, vai começar a ter uma desigualdade de velocidade do pisca, né? Na hora de piscar. Certo? E se for, Júlia, de todas as quatro que estiver piscando rápido, o que é que eu posso fazer? Aí você vai ter que ir no relé do pisca, tirar ele e colocar um original. Às vezes é uma marca que é ruim e se for o original é porque ele já está com a resistência meio fraca ou senão que ele já está ruim, né? Já está velho e pode acontecer desse problemazinho ou senão um defeitozinho na instalação também, pessoal. Pode acontecer isso. Certo? E muitas das vezes acontece, pessoal, de ser um relé paralelo. Aí acaba que é acontecendo ele ficar todos os quatro piscando ligeiro. Calma aí, ó, que eu vou colocar todos os dois da mesma marca e vocês vão ver como vai funcionar. Olha aí, pessoal. Essa daqui, ó, duas da mesma marca, mesmo que seja paralela, mas você coloque todas as duas da mesma marca e essa daqui é as que estavam nela. Pronto. Vou deixar aqui de lado. Vou colocar aqui, ó, essas duas aqui para ainda. Não estou enxergando direito aqui. Pronto. Coloquei. Agora vamos até atrás aqui, ó. Vou colocar essa daqui. Se está dando para vocês verem aqui, liga aí o freche. O freche. Aqui, ó. Para ainda. porque tem umas maiores que as outras que as outras e acaba aqui. Pronto. Está encaixado. Vamos só encaixar agora a lentezinha. Prontinho. Colocado essa daqui. Vamos colocar agora daqui da frente. Espera aí ainda. Aqui, ó. A lâmpadazinha que eu coloquei, certo? Aí. Certinho. Agora vamos colocar a lentezinha aqui para você. Vamos ligar de novo e vamos ver como é que ela vai estar agora. Pronto. Agora vamos ligar. Certo que acontecia mais com essa daqui quando estava com o motor ligado. Bora ver? Vamos ver. e a outra aqui, ó. Primeiro. Aí. Certo. Pronto. Veja que é outro novo. Prontinho. Olha aí como é simples resolver esse problemazinho. Olha só. Isso pode estar acontecendo na sua moto devido esses problemazinhos aqui. Você tem se você fizer isso e não der certo você confira a instalação. Pode ser a resistência do fio que não esteja legal também. Às vezes cria um anticoncrosta no meio dos fios e acaba ficando meio fraca a resistência. Isso acontece muito na afiação dessas setas paralelas que você coloca. Certo? Acontece muito. E muito também acontece no relé. Se for as quatro setas que estiver piscando rápido então é a possibilidade maior que seja o relé. Teste o relé novo que seja da boa qualidade e coloque um aí magnetron. Magnetron é show. Aí fazendo propaganda. Caramba, hein? Olha o Magnetron. Veja esse negócio aí e começa a me empagar. Viu? Aí e outra se você tiver o original coloque o original também. Também serve. Tá certo? Gostou? Senta aí o dedo no like fortalece com a inscrição e deixa o sininho ativado. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!